Ficou faltando primeiro falar de pouco? É uma coisa só que eu queria talvez alertar que no Brasil a gente tem pouca concorrência. Acho que hoje em dia não é mais assim. É só você ver alguns festivais que a gente tem. Hoje em dia é um festival grande que recebe muito títulos brasileiros. Eu acho que é muito importante. Então menos desenvolvedor vai encher o sapo. Tem gente que já falou que é a finalidade em 2009 e o pessoal de 2000 veio a ver se é um professor. Gostei bastante da arte. Só uma coisa que acho que talvez seria interessante trabalhar no jogo, questão de perspectiva tonal. Não dá muito noção de profundidade. Lógico, quando o personagem pula de plano para o outro, ok, dá para entender. Mas enquanto você está jogando, o fundo está com a mesma tonalidade que o foreground. Então talvez, sei lá, colocar um fob ou alguma coisa assim, uma tonalidade de trem. Para quem fez o concept, né? Simples dá uma pesquisa. A perspectiva tonal é bem interessante. Inclusive, se você for trabalhar com o concept para fazer isso daí. A questão do áudio... É uma coisa que vocês perceberem vai ficar com esse ativo se a gente sempre ouvir isso daí. O mesmo som. Então, talvez via código, alguma coisa assim que vocês podem fazer. Mudar volume, dar pitch, coisa do tipo. Poderia ter até um único arquivo do som. Mas se você fizer um aleatório em algumas propriedades toda vez que toque, já fica mais interessante. O jogador não vai lá e... Interessante, talvez, ter uns dois, três arquivos de efecional para cada elemento. Mas além disso daí, tenta colocar uma aleatoridade nas propriedades do áudio. Intemporal mesmo via código. E aí seria interessante também... Talvez eu vou dar um tempo para você, né? Não sei se precisa ser corrida. Mas fazer uma view com a apresentação. Então... É legal, por exemplo... Eu não consigo... Eu fiz o jogo, mas eu não consigo passar em uma fase. Ou de um trecho. Coloca lá um atalho que ele já pula. Isso daí... Tem apresentações interessantes. Às vezes você... Putz, eu quero apresentar alguma coisa bem legal lá. Ficar mais funcionado a demo. E eu não consigo chegar. Então você vai lá e... Cria um atalho lá do seu projeto. Faz uma... Porque é comum fazer um projeto todo específico. Uma build para... Uma apresentação para um evento. Para você já... Não ter esses problemas. Ok? Primeiro... Parabéns. Obrigado. A apresentação foi bem legal. O pão cômico que vocês deram. Dá para ver que vocês estão depósitos da trama. Mas... Ainda assim vocês tiraram de letra a minha apresentação. A ideia da empresa de valores, missão, marketing... Está no caminho muito bom. O que eu tinha para falar disso é primeiro... Cuidado com DLC. Porque oferecer DLC como uma base da coisa pode prender vocês... A serem obrigados a ficar mantendo muito da empresa em gerar DLC, etc. Mas... Fora isso também é uma boa ferramenta de marketing. É só meio... Uma falta de dois modos. Ah... No mesmo caminho também... Pirataria não é um problema com vocês. Vocês estão querendo comprar DLC. É mais barato do que eu... Você compraria o CDB lá. Então... Ainda mais com DLC, etc. Não é exatamente onde vocês têm se preocupado. Agora, no jogo... O gameplay está muito interessante. Muito interessante. Vocês fizeram um negócio muito bom que é pegar uma mecânica base... E, em cima dela, ir adicionando poucas coisinhas que realmente são concisas. Elas fazem sentido. As mecânicas pequenas que vocês adicionaram... O pulo, de mudar de cenário... São pequenas variações. Então, o centro de vocês está muito bom. É um pecado que a maioria dos estudos índios cometem... É tentar inovar em todo o conteúdo. Então, ao contrário. Deu pra ver muito bem as inspirações de vocês. Principalmente do... Vai pra esquerda que tem uma moeda. Esse é total Mega Man. Deu pra ver muito bem. E ficou conciso. A questão da arte de vocês também está... Uma arte fantástica. Só precisa de um pouquinho de polimento. A questão de perspectiva tonal. Ou mesmo a perspectiva em relação a cada plano. Ficou um pouco falha. Mas eu acho que é só trabalhar um pouco mais de luz e sombra. Talvez dar um bake de sombra. Ou até mudar um pouco a tintura. Quanto mais profundo, mais escuro. O chão e o topo das árvores. Tem uma diferença de luz. Então... Mas como o demo está muito legal. Está muito bonito. Só dá pra lapidar e ficar fantástico. E... Por fim, essa coisa de colocar uma mecânica de playtest. Foi fantástico. Quase ninguém fez isso. Isso faz uma diferença fenomenal. Acho que não tem muito o que cutucar. Só coisas que seria meio cutucar cachorro morto. Então... Parabéns. Muito legal. Muito legal. Baixo preço do jogo. 10 reais. Somado a experiência de vocês. Vocês vão demorar um pouquinho pra produzir as coisas. Até vocês pegarem a experiência e produzirem rápido. Sendo obrigada a fazer DLC de graça. Vocês meio que vão trabalhar de graça. Cuidado com isso. Tá? DLC é legal? É. Vende a 1 real. Mas de graça é complicado. Não se compara... Ah... No jogo que vocês colocaram tem DLC de graça. Tá? Mas é uma equipe muito maior. Tá? Mas vocês estão no caminho certo. Marketing é excelente. Fazer relação com YouTube e tal. Pô, legal. É... Network. Mídia social. Tudo. Então, nesse ponto, excelente. E eu queria fazer uma pergunta só. As frutas que vocês colocaram no jogo é só pra guiar o personagem? Ou ela vai ter alguma coisa? Não. Era só pra guiar. Mesmo pra ter o score no final do mapa, sabe? Tá. Só ponto, nada de... Tá. É... Coloca pelo menos assim. Ah, peguei 100 e eu ganhei uma vida. Não, é assim. Tipo, você pega 100 ou 1000. Aí você pode trocar a skin ou trocar alguma roupa. Ah, tá. Você quer fazer um sistema de monetização, né? Tá. Ah, legal. Beleza. Não, então é só isso. Pô, excelente. Gostei passando o jogo de vocês. É... Não vou repetir tudo o que já falaram, mas... Tá muito legal. Obrigado. Aplausos. 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 E aí